O que é que vive a mulher mais extraordinária da galáxia? Aqui só tem eu, serve, mas por que tá mostrando sua cabeça? Ah, bom, porque eu tenho uma surpresa e, na verdade, por isso eu demorei alguns minutos. Ah, não precisa, você já me deu tanta coisa, tantas surpresas. Não, você é a culpada. Você derreteu o senhor gelo. Ai, para. Bom, é isso aí, embora as surpresas tenham algumas regras estritas. Primeira. Como? Não aceitamos trocas nem devoluções. Segunda, você tem que aceitar sem reclamar, porque eu te amo. Tá pronta? Eu tô prontíssima. Perfeito. Eu vou, você vem, eu vou. Não, 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 não. Não, já vou, tô indo, peraí, eu fico, o quê? O quê? Por favor. Queira receber-se o novo guarda-roupa, senhorita Leal. Como? Não é pra costurar, é meu? É claro que sim. Como? Não, espera, espera, espera. O que é isso? O quê? O que é? Por quê? De quem? Perdão, eu já disse que são suas roupas novas. O que foi? Isso, isso é sério? Claro. Nossa, olha só isso aqui, parece até um bichinho de verdade. Isso é fino, sabia? Sim, sim, é tudo muito fino. Muito fino, meu Deus, olha só que coisa mais bonita. Não, 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 não posso aceitar, olha só pra isso, deve ser caríssimo, não. E eu também disse que não queria nenhum presente, como é que eu fiquei? Ana, eu sinto muito, lamento, mas eu disse que as regras são muito claras. Não aceito trocas nem devoluções. Tudo isso foi comprado especialmente pra você. Pra mim? Isso, isso. Na verdade, a Fanny me ajudou com as medidas. Isso é sério, Fernando, muito sério. Além disso, ela me ajudou com o designer e tal. Bom, foi com todo o meu amor pra você, Ana. Por favor, não vai fazer a grosseria de recusar. Não, é que eu não posso aceitar uma coisa assim, olha só pra isso, tem até prendedor. Faz isso comigo, não me trata assim, olha, não faz isso, de verdade, por favor. Se continuar falando comigo assim, eu vou acabar cedendo, não vale. Olha só, como é que eu vou dizer não pra você, olha só pra você. Fica fazendo essa carinha de cachorro triste, meu amor, isso é golpe baixo. Ana, então diz que sim, diz que sim, e aceita o meu presente. Por favor, 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 por favor. Eu não posso aceitar, isso é demais, é demais, é demais pra mim, não, eu não mereço. Nada é demais pra você, minha vida. Ah, não. E tem mais, aceite tudo como parte do seu trabalho, como a imagem da governanta dos meus filhos. Além de ser, obviamente, a noiva do senhor Estrito Lascorã. Você vai ficar ainda mais bonita. Eu comprei tudo com muito carinho. Aceita, vai. Aceita, tá? É que é tudo muito delicado. Vai, Ana. E depois tem os seus olhos que ficam me olhando assim, com essa cara de galão, eu não aguento. Obrigada. E essa roupa... Vai. Aceita. Bom, é... É muito bonito e também foi feito na medida. Claro, com certeza. Você acertou em cheio, amor. Que bom. Ai, não, não. Olha isso. Parece um chale peruano, mas esse aqui tá bem na moda, tá muito chique. Alguma coisa assim. É, né? Você é a mulher mais bonita do mundo, minha vida. Aceita o presente? Aceita. É claro que eu aceito. Por quê? Por que Deus te fez assim? Tão maravilhoso, tão com esses olhinhos assim e... Não, Ana. Você é incrível. E eu te amo, viu? Eu mais. Mas eu te amo sem limites. Então ganhei. Eu te amo.